Olá, meus queridos alunos, minhas queridas alunas, que alegria estar aqui com vocês em mais uma aula de língua portuguesa. Na aula de hoje, vamos aprender um pouco sobre concordância nominal. Na verdade, fazer aí uma revisão, conversar um pouco, tá bom? Então, o que é concordância nominal? Trata-se aí, ó, da relação entre palavras que garante que os substantivos concordem com os artigos, adjetivos, pronomes e numerais. Então, a regra geral é a seguinte, o adjetivo e as palavras adjetivas, como artigo, numeral, o pronome adjetivo, eles concordam em gênero e número com o substantivo a que se refere, tá? Gênero, ó, masculino e feminino e número singular, plural. Então, vamos ver aqui. Ó, os nossos dois melhores livros são de ficção. Então, vamos aí, identificar o substantivo, né? Livros. Aí, temos aqui, ó, o artigo, pronome, numeral e adjetivo. Então, se vocês perceberem, todas essas palavras concordam, ó, em gênero e número com o substantivo, que são, é, que é a palavra livros. Então, os nossos dois melhores livros são de ficção. Ou, o nosso melhor livro é de ficção, né? Quando o adjetivo, ele vem anteposto a dois ou mais substantivos, no caso, antes do substantivo, ó, ele concorda em gênero e número com o mais próximo. Então, temos aqui lugar e hora, que são os substantivos. E, antes dos substantivos, nós temos o adjetivo bom. Então, o substantivo mais próximo da palavra bom é lugar. Então, ó, você escolheu, escolheu bom lugar e hora para o espetáculo. Ele concordou com o substantivo mais próximo. Outro exemplo aqui, ó, escolheste mau lugar e hora. Então, temos lugar e hora. E, o adjetivo ali, né, pertinho de lugar. Então, mau lugar e hora. Era dotado de extraordinária coragem e talento. Então, temos aqui o substantivo coragem e talento. O adjetivo é extraordinária, concordando aí com coragem. Se fosse, era dotado de, no caso, talento e coragem. Então, seria, era dotado de extraordinário talento e coragem, né? Sempre concordando com o mais próximo, quando o adjetivo vem antes. Referindo-se a nomes próprios de parentesco ou a títulos, deve o adjetivo ir para o plural. Então, ó, temos aqui. Reli, os grandes machados de Assis e José de Alencar. Então, são nomes próprios, né? E, no caso, o adjetivo aí vem antes, que é aqui, no caso, machado e José de Alencar são os substantivos próprios. Grandes é o adjetivo, vem antes desse substantivo e aí ele tá concordando. Ele precisa ir aí para o plural, né? Concordando tanto com o machado de Assis quanto com José de Alencar. Já quando ele vem pós-posto a dois ou mais substantivos, ou seja, depois dos substantivos, temos aqui. Quando o adjetivo se refere a dois ou mais substantivos e vem depois destes, temos duas construções possíveis. A primeira, o adjetivo concorda com o mais próximo. Então, temos aqui, estudo a língua e a literatura portuguesa. Então, língua e literatura são o substantivo. Português, o adjetivo. E portuguesa, ó, concorda aí com o mais próximo, no caso, com literatura, né? O adjetivo vai para o plural, também tem essa possibilidade. Se os gêneros são diferentes, prevalece o masculino. Então, ó, estudo a língua e a literatura portuguesas. No caso, ali era portuguesas. Porque ele pode também ir para o plural. Não está errado. Então, aqui é uma opção ou outra, né? Você pode escolher na hora da construção da sua frase. Temos aqui também uma concordância especial. Quando o adjetivo se pós-põe a dois ou mais substantivos, ele concorda em gênero e número, com o mais próximo, nos seguintes casos. Então, ó, com substantivos sinônimos. Então, quando os substantivos são sinônimos entre si, o adjetivo concorda com o mais próximo. Então, a aplicação e amor intenso. Temos a aplicação, substantivo, amor intenso aos livros. Fazem dele o primeiro aluno da classe. Ah, mas aplicação e amor são sinônimos? Nesse caso aqui, a gente pode trazer como bastante próximos, porque é aquele interesse, né? Pelos livros, pelos estudos. Então, nesse caso, a gente vai concordar aí a palavra, o adjetivo intenso, com o mais próximo, que no caso é o substantivo aqui masculino, amor. Tem também os substantivos e gradação. Então, ó, quando os substantivos se alinham em gradação, então, o progresso ascendente é o descendente de ideias. No caso aqui, ó, a inteligência, o esforço, a dedicação. A gente tá vendo que tá gradativo, tá tendo aí um avanço, né? Então, todos esses elementos vão ali buscar um resultado, um objetivo. Vai alcançar esse resultado. No caso, a inteligência, o esforço, a dedicação extraordinária venceu tudo. Então, quando tem essa gradação, o que que acontece? Inteligência, esforço e dedicação. O adjetivo, ele vai concordar também aí, ó, com o mais próximo. Então, inteligência é feminino, esforço masculino. Mas dedicação não é o mais próximo, por isso, ó, a dedicação extraordinária. Então, vamos praticar um pouquinho aqui. Agora, escreva nos espaços em brancos os adjetivos entre parênteses, de acordo com as normas de concordância. Então, ó, tinha a barba e o cabelo. Ali tem a palavra, né, o adjetivo preto. E aí, nós vamos colocar pretos, preta ou preto. Então, ó, ele tá vindo depois, né, do substantivo. Então, ele vai concordar com o mais próximo. Tinha a barba e o cabelo preto. Na letra B, tinha o cabelo e a barba. No caso, só trocou aí o substantivo, né, a ordem. Preta, justamente, porque no finalzinho tem ali barba. Já aqui, ó, tá vindo antes, né, do substantivo. Então, tinha preta, a barba e o bigode. Concordando ali com o também mais próximo dele. Visitei meu avô e avó. Idosos ou idosa, concordando com avó. Pode ser as duas possibilidades, ó. Eu posso dizer, visitei meu avô e avó idosos, no plural, ou visitei meu avô e avó idosa, concordando ali com avó, que está mais próximo do adjetivo. E assim, finalizamos a nossa aula de hoje, revisando aí um pouquinho sobre concordância nominal. Na próxima aula, vamos continuar esse assunto, onde eu vou trazer para vocês mais exercícios. e vamos entrar também na concordância verbal. Então, até a próxima aula! E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto